Eita danada, é difícil eu chamar a irmã. Você emocionou, meu padre? É porque assim, a luta é grande, né? E a presença de vocês lembra que a luta, ela se torna mais fácil quando a gente vê pessoas que vêm, né? O senhor se emocionou por quê? O que é que vem na sua cabeça assim? Porque a gente sente assim, que por mais que a gente tente dar o máximo da gente aqui dentro, ainda não é suficiente para eles. Ou seja, vocês não são tudo, né? Para eles. Somos o dia a dia deles, mas outras pessoas quando vêm, elas trazem esse sentido novo, que no dia a dia a gente às vezes não consegue dar. Porque a gente que está lidando com alimentação, medicação, às vezes até nos falta um pouco de tempo para fazer essa distração com eles. Então hoje ter visto o palhaço fazendo eles rir como no tempo de criança deles, ver as crianças se misturando, o sorriso das crianças se misturando com o sorriso deles, os funcionários interagindo. Aí fica aquela coisa, parece que não é esse funcionário, parece que é voluntário, é todo mundo junto, né? E vai se tornando esse ambiente que renova. Então assim, a gente se emociona, porque com certeza hoje vai ser um dia que apesar da demenciação deles, vai ser difícil deles esquecerem. Eles vão pedir de novo, eles vão lembrar, eles vão lembrar talvez de todos os detalhes. Mas eles vão lembrar que hoje foi um dia diferente e vão pedir para que aconteça de novo. Isso aí, eu tenho certeza.